Bem amigos, estamos em definitivo para a decisão da embalagem campeã. Ela dribla uma, ela dribla outra, olha o que ela fez. É tetratecnologia, suco natural fora da geladeira. São seis camadas de proteção, por isso dispensa conservantes. É tetraproteção. Que lambança, garotão. Esse aqui é tetraprac. Se é a embalagem da tetrafac, pode comemorar. É tetrafac. Protege o que é bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá.